Salve, salve galera! Bem-vindo ao Hollywood Macs, o seu canal de notícias e entretenimento. Aproveitando, se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu like e fique por dentro de tudo o que acontece na sua série e no seu filme favorito. Salve, salve, salve. O Cobra Kai Dojo e o Miyagi Do. A única diferença, no entanto, é que o Cobra está sendo liberado pelo John. Assim como mostrado no ano 3, a 4ª temporada vai continuar a explorar essa briga, mas de um jeito completamente diferente. Partindo deste ponto, o novo ano irá explorar o treinamento dos recrutas, culminando numa grande batalha que alcançará o coração da série. Além disso, Daniel quanto a John continuarão em busca de suas redenções pessoais. O John aí com o Miguel e seu filho Rob e o Daniel também com o Rob e a sua filha Samanta. No final da 3ª temporada, John desafia tanto o Johnny quanto a Daniel para uma luta. Caso o Daniel ou o Johnny vença, ele promete acabar com o Cobra Kai. Assim, os ex-rivais se unem e juntam os dois dojos. Agora eles treinarão para uma grande batalha na 4ª temporada e é a expectativa. Outro detalhe é que na 4ª temporada poderemos ver mais de Ali. Agora que a atriz Elizabeth Shui retornou, as portas estão abertas. Mas certamente Johnny terá um desafio amoroso pela frente. Ele ainda precisa se declarar para a mãe de Miguel com quem ele resolveu ficar. Grande parte do elenco de Cobra Kai deve retornar na sua 4ª temporada. Ninguém vai sair. Com isso podemos contar com aparições de atores que já compõem o elenco principal e que permanecerá na série. Ah tá, o que todo mundo quer saber. Data de estreia da 4ª temporada. Bom, aqui entramos em um território completamente novo. A 1ª e 2ª temporada de Cobra Kai foram lançados na Netflix simultaneamente em 2020. Pouco meses depois a Netflix anunciou que lançaria a 3ª temporada agora em janeiro de 2021. Como fez, né? Dado o fato de que as gravações da 4ª temporada ainda nem começaram, podemos dar uma previsão de que a 4ª temporada irá estrear entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Mas, por enquanto, isso é só especulação. Vamos aguardar aí, né? Mas provavelmente isso deve acontecer. Então vamos aguardar e ver no que vai dar aí, né? Mas o público está ansioso por essa 4ª temporada aí de Cobra Kai. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Isso é o que nós tínhamos para falar sobre esse assunto. Aproveitando, deixe o seu like nos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não perca mais tempo. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem sobre o seu filme e a sua série favorita. Sugestões, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.